Governo do Estado se reúne com movimentos sociais em mais um dia de protestos pelo país. Em Porto Alegre, chuva e frio não impedem população de ir às ruas. Mais uma manifestação toma as ruas de Porto Alegre, hoje debaixo de chuva. Avaliação de estudantes da capital revela surgimento de doenças precoces em crianças devido à alimentação inadequada. Em Novo Hamburgo, detentos do regime semiaberto recebem tratamento contra o uso de drogas. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Mesmo com a chuva e o frio, milhares de pessoas tomam as ruas da capital em mais uma noite de protestos populares que se espalharam por cerca de 80 cidades brasileiras. A repórter Simone Feultes acompanha a mobilização no centro de Porto Alegre. Chuva em Porto Alegre. Com isso, além das bandeiras e cartazes, muita capa e guarda-chuva entram na manifestação. Aqui na concentração, no Paço Municipal, os gritos de ordem são pelas principais bandeiras do movimento. Contra a Copa, redução da passagem de ônibus, mas também pedindo a não violência na manifestação. Eles já se organizaram e devem estar em poucos minutos deixando o Paço Municipal, ainda sem um trajeto definido. Simone Feultes, para o Jornal da TVE. As mobilizações populares têm preocupado autoridades públicas em todo o país. Aqui na capital, de maneira interativa e transmitido ao vivo, o Gabinete Digital do Palácio Piratini realizou hoje a sétima edição do Governo Escuta. Com o tema, o que dizem as ruas, possibilitou que ativistas e manifestantes opinassem e fizessem sugestões ao governo com base nas ações dos últimos protestos em Porto Alegre. O governador Tarso Genro dialogou com ativistas digitais, jornalistas e manifestantes da capital e também de outras regiões do país via videoconferência. Para este ativista, a iniciativa do governo gaúcho em ouvi-los em audiência pública é positiva. A iniciativa foi bastante importante, espero que tenham outras iniciativas, onde o governo tente compreender melhor o que são esses movimentos de nova ordem, movimentos sociais em rede. Acho que essa iniciativa do governador Tarso Genro, essa iniciativa do governo, eu acho que ela rompe com essa ideia de que esses movimentos precisam ser tratados como um caso de polícia. Esta foi a sétima edição do Governo Escuta e outros assuntos abordados também foram democratização dos meios de comunicação e a necessidade de reforma política. As pessoas estão indo por angústias, a força, o coração desse movimento, ele está se dando, surgindo fora dos partidos, fora das organizações tradicionais, até diz que fora até dos movimentos sindicais. Este integrante do bloco de luta pelo transporte público em Porto Alegre denunciou agressões da polícia a ativistas de movimentos sociais durante os últimos protestos na capital. Com perseguições em bares, aleatórios nas ruas, pegando pessoas que estão saindo das faculdades, simplesmente por serem barbudos, jovens ou meninas jovens ou cabeludos, estão sendo apreendidos sem nenhuma comprovação. Eu tenho obrigação, como comandante-chefe da Brigada Militar, de verificar se a operação tal qual foi feita, ela realmente foi feita de maneira adequada. O governador comentou que existe esforço para que a Brigada Militar mude a cultura de atuação e que as críticas feitas pelos movimentos sociais vão contribuir para isso. O que eu vou fazer é incorporar a crítica desses jovens, procurar incorporar, inclusive, a sua experiência através de mecanismos, nem que sejam virtuais, se eles não querem aparecer, ou presenciais, para que a gente utilize esses mecanismos de ouvidoria e de justiça restaurativa, né, para fazer essas mudanças culturais que são importantes na hora de exercitar o poder de polícia. A movimentação dos manifestantes teve início ainda pela manhã. Alguns estudantes se reuniram para preparar os cartazes. Os trabalhos começaram cedo. No diretório acadêmico da Faculdade de Arquitetura da URGS, os estudantes fizeram os cartazes, que devem tomar conta das ruas e avenidas da capital. Nos corredores, os pedidos de liberação das aulas, para que os alunos possam participar do movimento. Para Larissa, o protesto não é apenas uma manifestação política. O debate tem um viés urbanístico também. O planejamento urbano, ele afeta tudo, desde a mobilidade urbana, por meio do direito à cidade, que é tu poder ir de um lugar ao outro sem ter que pagar uma tarifa exorbitante, ou alguma tarifa, até a disposição das ruas. Qual é a consequência de tu construir 16 pistas no centro de uma cidade, entendeu? A possível redução na tarifa da passagem de ônibus para R$ 2,80 ou R$ 2,75 em Porto Alegre não tranquilizou o movimento. Essa redução de tarifa está sendo feita baixando os impostos. E não é isso que a gente quer, né? A nossa reclamação é tu pegar um transporte que deveria ser público e privatizá-lo de maneira que o dono da empresa de ônibus tem um lucro exorbitante e nós estamos pagando por um serviço que deveria ser público. As manifestações ocorridas pelo país espantaram professores que convivem todos os dias com os alunos. Na verdade isso me surpreendeu. Eu não enxergar, eu não via isso acontecendo. Eu achava uma apatia tão grande, achava que os jovens são tão desanimados, sem graça, achando tudo tão chato. E de uma hora para outra eles estão animados, eles estão discutindo questões que eu achava que não batia neles e que eles começam a falar. A gente pensa, a gente só não fala porque a gente não viu a expectativa de que algo mudasse. E agora a gente vê. E para evitar problemas, diversos locais fecharam as portas mais cedo em Porto Alegre. Universidades, escolas públicas e privadas, creches, prédios públicos, postos de saúde e lojas. Depois das seis horas da tarde, quase nada mais funcionava na região central. Cartazes avisaram sobre a alteração no horário. Alguns estabelecimentos públicos fecharam às quatro, outro às cinco horas. No centro, dezenas de lojas também encerraram o expediente mais cedo. Todos tinham o mesmo objetivo, evitar transtornos na volta para casa. Mas o trânsito acabou ficando complicado na região. Grandes filas se formaram nas paradas de ônibus e foi preciso paciência. E para proteger de possíveis depredações, o Palácio da Justiça colocou tapumes nos vidros da entrada do prédio. A Praça da Matriz foi cercada com grades na tentativa de não sofrer pichações. E a Prefeitura de Porto Alegre retirou todos os 80 containers de lixo do centro e da Cidade Baixa. Eles devem ser relocados após o fim das manifestações de hoje. Equipes do DMLU vão limpar as ruas da capital também logo após o protesto. Mas o município gaúcho diminuiu hoje o valor da passagem de ônibus. Em Alvorada, a empresa que atende a população dos bairros da cidade quer ampliar o debate sobre o tema, incluindo isenções e descontos. Quem usa o ônibus dentro de Alvorada passa a pagar desde hoje R$ 2,70 pela passagem. A população aprovou a redução. É bom, só que o povo é sempre cheio, né? Mais um pouquinho. O município, que fica na Grande Porto Alegre, não registrou aumento em 2013. A tarifa atual é inferior ao valor negociado há aproximadamente dois anos, quando a passagem custava R$ 2,75. A redução de quase 7% foi possível após estudos técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a partir da desoneração de impostos federais anunciados no mês passado. Nesse momento nós chegamos no limite, inclusive nós ultrapassamos a possibilidade, exigimos um pouco mais da empresa nessa redução. Nesse momento, nós, se tiver alguma outra desoneração a nível de impostos, nós poderemos voltar a discutir, deveremos fazer isso sim, para que a gente possa reduzir mais ainda a nossa passagem. A aviação Alvorada, responsável pelo transporte de passageiros dentro do município, pode contingenciar alguns investimentos. De acordo com o gerente de unidade, Ronaldo Antunes, a empresa vai passar a operar com déficit, com a nova tarifa e quer discutir isenções. São pessoas com 60 anos, até, né, acima de 60 anos, e o horário operário que a gente conhece só aqui em Alvorada, né, que a empresa tem duas horas de manhã, que todos os usuários pagam metade da tarifa, e duas horas de tarde, que esses usuários também pagam a metade da tarifa. Só que a outra parte da população paga essa tarifa, né, porque tem que distribuir entre os demais usuários. Então, se tu faz algum trabalho de, né, excluir, diminuir este horário operário, com certeza a tarifa ainda pode baixar mais um pouco. A Grande Porto Alegre apresentou o menor índice de desemprego entre as seis maiores regiões metropolitanas do país. Conforme o IBGE, a taxa de desocupação foi de 3,9%. No Brasil, a média ficou em 5,8%. O Instituto afirma que Porto Alegre vive uma situação de pleno emprego. Veja depois do intervalo. A avaliação revela que a alimentação inadequada resulta no surgimento precoce de doenças nas crianças. O surgimento precoce de doenças como diabetes e alta taxa de triglicerídeos nos primeiros anos da infância acendeu um alerta para a qualidade deficiente na alimentação das crianças. Nas escolas municipais de Porto Alegre, os resultados de uma avaliação antropométrica dos alunos da educação infantil, que está em andamento, vai orientar futuras ações de cuidados com a saúde. Medir a altura e ficar de olho no peso da criançada. Todos os resultados anotados, com o intuito de reduzir os índices alarmantes apresentados pelo IBGE, que dão conta que, na capital, de cada três crianças, uma sofre de sobrepeso. Por isso, 34 escolas municipais de educação infantil estão sob cuidados de nutricionistas. A ação é desenvolvida desde 2007. De lá para cá, foi percebido um excesso no peso de crianças de 0 a 6 anos incompletos, de quase 50%. A meta é reduzir esse índice e evitar o desenvolvimento de doenças precocemente. Desde as nossas primeiras pesagens até a que a gente realizou o ano passado, é quase em torno de 50% o aumento de crianças com excesso de peso. Então, no ano passado, o nosso índice chegou a cerca de 13,5% aproximadamente. Então, é uma preocupação muito significativa no sentido de saúde das crianças. A primeira mudança passa pelo cardápio das crianças durante as refeições escolares. Para 2013, nós desenvolvemos uma estratégia de trabalhar com a redução do uso de açúcar, sal e gordura nas escolas e também uma aproximação com as famílias, no sentido de trazer informações para a alimentação das crianças em casa. E a segunda alteração é na conscientização dos pais. Depois dessa pesagem, dessa avaliação, as nutricionistas retornam à escola e fazem uma conversa com os pais, uma entrevista com eles, onde eles recebem orientações para alimentação fora da escola, em casa, como deve ser seguida, o que eles devem realmente comer, uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. Amanhã é o último dia da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A meta do governo do Estado é vacinar 570 mil crianças, o que corresponde a 95% do público-alvo, entre seis meses e cinco anos de idade. Até agora, apenas 490 mil receberam a gotinha. O Instituto Penal de Novo Hamburgo lançou hoje um programa de adesão dos apenados do regime semiaberto à prevenção do uso de drogas. O programa acontecerá de 15 em 15 dias, com o objetivo de promover a reinserção social dos detentos. Com pena de 49 anos e preso a mais de seis, este detento conta que o tempo fez mudanças positivas em sua conduta e que, além de se transformar em um novo homem, quer convencer os colegas a fazerem o mesmo. Eu usei crack, eu usei cocaína. Hoje, graças a Deus, faz quatro anos que eu não uso nada. Às vezes, a gente sempre bota obstáculo, bota dificuldade em cima disso aí para tentar achar uma solução, para trazer um conforto, para cobrir aquela saudade da família, cobrir a situação que a gente se encontra, sabe? Ah, eu vou tentar usar uma droga para fugir da realidade, sair um pouco daqui de dentro. Mas, no fundo, no fundo, tu acaba voltando para o mesmo lugar. Tu acaba deparando, depois daquela alucinação, tu acaba deparando com as mesmas grades, com as mesmas paredes e com mais problemas ainda, sabe? Então, eu acho que a pessoa tem que ter oportunidade. Da vez, agora, eu saindo ali, pegando algumas pessoas que estão ali tão perdidas no mundo do crack, da droga, eu posso ali passar para eles aquilo que a gente está aprendendo aqui e que tem esperança, tem solução para a vida deles. Conforme dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, entre a população carcerária do Rio Grande do Sul, cerca de 80% tem penalidades referente ao tráfico e ao uso de drogas. O projeto Dependência Química, desenvolvido por profissionais da SUSEP, em parceria com o CRASAD, é destinado a pessoas que estão em regime semiaberto, com o objetivo de prepará-los para a volta às famílias e à sociedade. A proposta é que a cada 15 dias a gente esteja aqui dentro do presídio municipal, trazendo esse trabalho mais de abordagem, de poder entender e se aproximar melhor dessas questões, para daí ir afinando uma conversa mais individual para fora daqui, dando um suporte de reinserção social. Aqueles que tiverem o desejo de seguirem seu tratamento serão medicados, serão acolhidos e passarão por todas as etapas do CAPES, acolhimento, terapia individual, coletiva, medicamentosa. Nós estamos trabalhando com o preso, o sujeito privado de liberdade, preparando ele para ele se colocar de novo na sociedade. Então nós temos um escopo maior que envolve a parte de preparação para o trabalho, preparação para voltar à família, para criar vínculos, para paternidade consciente. A maioria deles tem problema com famílias disfuncionais, então se sabe também que a questão de pai omisso, ou a falta de pai, ou pai também com comportamento de risco, reproduzem neles esses comportamentos e eles reproduzem nos seus filhos. Então já começou o Paternidade Consciente há um mês atrás e a preparação para o trabalho a gente está desde março. Mudar a história não é possível, mas dar um novo rumo à vida quando sair da prisão é o desejo de muitos. Além de se libertar das drogas, eles têm um outro sonho que fala alto. Eu tenho uma filha para criar e isso aí, meu sonho principalmente é tentar reconstruir a minha família. Poder trabalhar, poder trabalhar, poder viver minha vida, ver meus filhos, porque eu tenho meus filhos que eu não vejo isso. Faz já uns 8, 10 anos que eu não vejo meus filhos. Consiga sair daqui e pôr em prática tudo aquilo que eu quero para a minha vida e para a vida dos meus filhos, né? Que amanhã depois eu possa dizer para eles o quanto é difícil sair depois que a gente se entra nessa vida. Gostaria de proporcionar um futuro melhor para eles, para que eles vejam em mim um exemplo bom. É como tu plantar uma semente, né? Tu tem que plantar ela, fechar ali e largar a água para jorrar e para ela crescer. Porque ela vem a ter uma determinação e acreditar que tem condição. O seguro obrigatório é pago anualmente por todos os proprietários de veículos do país e garante indenização às vítimas de acidentes de trânsito que devem buscar o benefício diretamente nas seguradoras conveniadas, mediante a apresentação de documentos pessoais, boletim de ocorrência policial e exames médicos. Qualquer vítima de acidente de trânsito pode solicitar indenização pelo seguro DPVAT. O Sindicato dos Corretores de Seguro no Rio Grande do Sul alerta que não é necessário intermediário para conseguir o direito. Mas esses 33% dos atropelados, em sua grande maioria absoluta, são pessoas que não sabem a quem recorrer. São pessoas, normalmente, que não têm veículos, que andam de ônibus, que são pedestres, que são pessoas que vivem na rua, são caminhantes de estrada, são pessoas totalmente desprotegidas pela sociedade. E a única proteção que ela tem é o ressarcimento do DPVAT em caso de acidentes. Elas não sabem a quem recorrer, elas não têm a menor ideia a quem recorrer. Então, elas recorrem ao primeiro que se propõe a ajudá-las. Os familiares ou herdeiros legais de vítimas fatais podem receber até R$ 13.500 por acidentado. Esse mesmo valor é pago em caso de invalidez permanente. Segundo o DETRAN, ocorreram em 2012 30 mil acidentes e 3 mil óbitos no Estado. Nesse mesmo período de 2013, comparado ao ano passado, já teve um aumento de 20% nos acidentes. Veja a seguir. Hemocentro do Estado busca doadores dentro das universidades. Apesar da semana já estar com cara de inverno no Estado, a nova estação só começa às 2 horas e 4 minutos da madrugada desta sexta-feira. Vamos então ver como segue o tempo amanhã. Boa noite, Bruna. Boa noite. O inverno começa com frio e chuva no Rio Grande do Sul. Na metade norte, o céu permanece encoberto e as pancadas de chuva podem ser fortes em algumas áreas. Já nas demais regiões, a sexta-feira alterna entre aberturas de sol e chuva fraca. E as temperaturas seguem baixas em todo o Estado. Tempo chuvoso na região metropolitana, mínima de 12 graus na capital. O dia fica instável no litoral sul, máxima de 15 em Pelotas. Chove ao longo do dia também em Vacaria na Serra Gaúcha. Faz 8 graus no amanhecer. Dia fechado e com precipitações na região central, mínima de 12 em Cachoeira do Sul. E a sexta-feira ainda pode ter pancadas rápidas na fronteira oeste. A máxima não passa dos 14 graus em Itaqui. O Rio Grande do Sul tem um dos maiores rebanhos de ovelha do país. Por isso, a produção de lã tem um espaço importante na economia e na cultura gaúchas. Para dar visibilidade a esta cadeia produtiva, o Banrisul promove uma exposição na agência do Centro Administrativo do Estado em Porto Alegre. Lã, a fibra inteligente da artista Daisy Maciel, trabalha com a técnica da feltragem e busca valorizar a raça crioula, trazida pelos jesuítas no início da colonização do Rio Grande do Sul. A mostra fica aberta até o dia 5 de julho. O Hemocentro do Estado trabalha junto com diversas universidades de Porto Alegre para captar mais doadores jovens. Com a parceria, os alunos têm a chance de doar sangue dentro do campus. Nesta quinta-feira, a unidade móvel do Hemocentro do Estado estacionou em frente ao prédio 8 da PUC da capital, para coletar sangue da comunidade interna e visitantes do campus. A campanha Doe Esperança, Doe Vida ocorre anualmente na universidade e tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. As pessoas da comunidade interna ou externa que passarem por aqui, a partir de uma avaliação feita por nossos alunos e também representantes do Hemocentro dentro do ônibus, fazem essa avaliação e veem se a pessoa pode ou não doar. No Brasil, nós temos um número muito baixo de doadores jovens. E com isso aqui, nós fazendo todo esse trabalho junto com a reitoria comunitária, isso faz com que o jovem tenha uma outra visão da importância da necessidade da doação de sangue. Nos locais onde passa, a comunidade é convidada para o ato solidário da doação, garantindo o abastecimento de sangue para leitos do SUS. Sempre tive vontade, mas não pude, não podia antes, agora estou fazendo a minha parte. Desde o ano passado, a gente fala de ir, doar sangue, e acaba que a gente está sempre na correria com nossos compromissos. Então, a gente resolve, com o Hemocentro aqui, ficou muito prático. Entre as aulas, a gente vem e faz a doação. E o Frente a Frente de hoje aborda as manifestações populares no Brasil, que iniciaram pedindo a redução da tarifa do transporte coletivo, ultrapassaram seus objetivos e passaram a exigir mudanças mais profundas no país. No programa, o sociólogo francês Alfredo Pena Vega fala do papel das redes sociais na organização e adesão de público aos protestos. Participam da bancada o correspondente do jornal O Globo, em Porto Alegre, Flávio Ilha, a professora de comunicação da Uniriter, Laura Gluer, e a jornalista, Naira Hoffmeister. Segundo Pena Vega, ao se fazer uma análise dos atuais protestos brasileiros, é possível encaixá-los dentro do fenômeno de globalização dos protestos. Para ele, as dimensões continentais do país e a capacidade de mobilização obtida, que em pouco tempo tomou praticamente todas as capitais, é surpreendente. Eu acho que é um movimento que pede reconhecimento. Não somente é uma crise do sistema de representação política, acho que é muito mais profundo que isso aí. Acho que é uma crise do modelo, do modelo econômico, O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. O programa é reprisado no domingo, às 9 horas da noite, aqui pela TVE. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite.